Salve cornaiada, hoje estou aqui trazendo para vocês algumas partidas no fogaréu gratuito, também conhecido como simulador de fogo grátis. Já vou avisando que não sou nenhum pro player jogo, apenas por diversão. Aham, sim, aham. Agora estamos nesse espécie de transportador de gados, irei cortar esta parte e pular direto para o abatedouro, que é mais interessante e dinâmico para o vídeo kkkk. Voltei aqui nesta parte apenas para perguntar desde quando o corno voa kkkk. Finalmente pude aterrissar no abatedouro de bovinos, agora é a hora em que o corno chora e a mulher não vê. Não irei comentar a partida inteira e provavelmente haverá bastante cortes, pois estou com preguiça de editar. Mas esfria a cabeça bovinos, esse é o primeiro vídeo nesse estilo, certamente o próximo terá uma produção superior a essa. Uma coisa que vocês pequenos bovinos têm de entender é que meus vídeos são como sua namorada. Não entenderam a piada. Meus vídeos são diferentes kkkk. Percebam que eu caminho coletando loot pelas casas com a peixeira de matar bovinos na mão. Nunca se sabe quando terei de fatiar um. Parado aí é o aniquilador de bovinos. Você não vai zoar meu namorado de gado. Ele acha que eu sou diferente. A mulher de um bovino me ataca na covardia pelas costas comendo de que eu revelasse ao namorado dela que ela não é diferente kkkk. Viu bovinos eu estou aqui para ajudar. Mas vocês não me escutam. Agora eu vou atrás desse gado e acabar com a raça dele. Vocês devem estar se perguntando como eu sei que tem um gado por aqui. Bom a resposta é muito simples meus caros. Onde tem mulher tem gado a regra é clara. Nada dele até agora. Talvez seja uma espécie de bovino já adestrado. Ela manda ele ficar. Ele fica. Então o certo é passar de casa em casa até achar ele. Opa achei uma panela para amaciar a carne do bovino. Opa! 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 Alerta de bovino Ei meu amigo, escuta o que eu tenho pra te dizer Ela tá te traindo cara Eu tenho provas, vamos conversar Na moral só quero te ajudar Cala a boca mano Ela é diferente cara Ela até me pediu para esperar ela aqui Que ele iria ali e já voltava Mas você deve ter atacado ela Então eu vou te matar seu platina de merda Platina de merda kkk Pode falar o que quiser de mim Menos da minha patente agora Você vai morrer corno Eita porra o platina fico puto Tchau corno Tenha um bom descanso no céu dos bovinos Espero que lá tenha bastante capim Para você e sua namorada Opa olha só se ali não vem mais um bovino Receio que seja o mesmo que estava atirando de AWP em mim Porém vocês não viram porque eu cortei kkkk Esse daí foi esperto Viu que o Alpa aqui está no topo da cadeia alimentar E resolveu não bater de frente Acho que esse daí estava dividindo com outro aquela fêmea Que matei alguns minutos atrás Por favor deixa eu ir embora na mimate Não faço acordo com corno Já se foram dois bovinos abatidos nessa partida Agora irei coletar o loot dele e partir para a próxima cidade E espero que ela apresente mais desafios Voltei aqui só para dizer Que até a garena tenta Iludir os corno com presentinho kkk Acharam que morri né? Relaxa gado nenhum pode me deter Vem cá bovino não resista Ninguém aguenta na trocação comigo kkkk Eu só quero uma arma pra atirar Uma lâmina pra aguardar Ou alguém pra conversar A sacada é muito alto